O que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Que tal porra? Começando mais um vídeo Aí irmão, cheguei, cheguei, cheguei Que que tá acontecendo caralho? Que tal porra? Tá tendo alguma coisa ali vei Dá ruim, tá ruim, tá vindo pra nós Tá vindo pra nós Vai dar ruim Vai dar ruim Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Vamos ser presos Vai andar de bicicleta pra lá, vai lá Sim senhor, sim senhor, sim senhor, pra onde? Pra onde, pra onde senhor? Não, bem longe daqui, bem longe dessa área Sim senhor, sim senhor, sim senhor Ih, todo mundo tira ali no carro ali doidão Corre, corre caralho, corre caralho Já deixa o like, se inscreve no canal A bola tá comendo fi Vou não ensinar que aguentar que a boliça tá aqui em baixo Vou não ensinar que aguentar, vou não ensinar que aguentar Cara, essa bike aqui é boa Meu Deus do céu, tô tentando pra nós aí irmão Ai meu Deus do céu Calma aí ô Ai meu Deus do céu A polícia tá lá em baixo metendo bala Vai subir aí pô Cuidado caralho A polícia mata um cara na nossa frente Ele bate ali cara Ali na... Ali naquele pôr de gasolina Vamos subir, vamos subir irmão Vamos subir irmão Fica aqui não, fica aqui não Os cara vai vim aqui pô Sobe, sobe Valeu, valeu irmão Vambora, vambora Vambora Ô caralho Não foi eu não Não foi eu não Não foi eu não Não foi eu não Calma, calma Vamos pras vielas Vamos pras vielas Vai, 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 vai Que isso, que isso, que isso Vai, vai, vai Corre, corre, corre 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 caralho Corre caralho Corre, corre Corre, tá vindo aí Ninguém vai me ver Ninguém vai me ver Tô com uma estátua Tá ligado Tá ligado Tá ligado Vai da loja ali né Olha lá Olha lá O cara não sabe onde que eu tô Olha lá Olha lá Estou procurando lá embaixo Estou procurando lá embaixo O modo estátua funciona fi Não me viu Não me viu Olha lá Não me viu Não me viu Agora acho que ele me viu Não me viu Turístico aqui virou Vou te pegar Oi Já tá todo mundo ligado aí Não sei já Tá achando o que é Polícia lá embaixo Lá 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 Calma, calma 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 Não vai matar ninguém Ela tá lá embaixo Ela tá lá embaixo Ela tá lá A gente viu Acabou de dar tiro no cara lá no cantinho O bagulho vai ficar louco Já tá sabendo já Vai ficar louco Eles fizeram alguma coisa com vocês aí Tá de pistola Os cara tá de cunzinho Só mandaram eles embora na maior ignorância Ô tia Quanto é que tá a casa aqui A casa A gente quer uma casa Casa Você vai ter dinheiro da onde aí menor A gente dá um jeito Só saber quanto que tá Ai Você paga pra nós aqui Tem um aluguel semanal Tá ligado Hã É 25k que você paga pra nós Entendeu? Tô doida Como é que não vai gerar a gente? É isso Eu tô te falando Toda semana tem que dar 25 mil? Não As demais é 20k Isso aí Esse é certo? Você cobrar da gente toda semana? Mas por que que você cobra da gente? Quem sai das regras sou eu Pera aí menor Então você é dona daqui do local tudo Você é dona Eu só não tô entendendo esse roubo de toda semana aí Mas Por que que você rouba da gente? É o seguinte Por que que a gente merece ser roubado? Tá ligado Quantos você tem aí menor? Eu tenho 16 aí E você o cabelo verde? Ihhh Quanto você tem? Eu tenho que te matar Vai fazer o que ou menor? 16 16 Ah 16 Foi isso que eu vi Pode crer O que que vocês fazem aí pra arrumar dinheiro? Ih rapaz Eu passo perna nos trouxas Não passa a perna Nós também Muito trouxa Teve um que eu passei perna hoje Que foi um trouxa do caralho Ganhei uma grana Nem te falei hein Sei foi Que isso? Mas foi maneiro Foi maneiro Não jamais Pera aí Segura aqui ó Fica com esse menor aqui Rapidinho Oh 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 Olhou? Mamou Ai 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 Não tem pra onde ir 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 Hoje em dia tá complicado Não Mas não tem 16 mesmo Você passou o muxilio na careta? Cheio de barba? É muxilina? Passou a muxilina aí caralho? Tem alguns probleminha na garganta É caralho É isso aí pô Passou Vê minha voz é assim Analgésico né velho Caralho É muito velho Cai do céu Vai ter uma corrida aí de 10 carros Vai ter uma corrida aí de 10 carros Vai ter uma corrida aí de 10 carros Valendo 1 milhão 1 milhão É 100 mil de cada um 1 milhão 1 milhão E da onde vocês pegaram essa infância? É nós que faz o bagulho Exatamente Só chegar lá e falar isso Os menorzinhos chegou com a visão lá De corrida Como é que funciona aí? Ó os menor sinistro Os cara que dá medo Menor tenebroso É isso aí Anotou hein? Mamã chorando Ô trouxa Você pegou o dinheiro aí de 10 carros Mamã chorando Chega na moral Chega na moral Ai Mamarrina E toma Que que é isso? Que isso? É isso Mamarrina É doido pra caralho Bater no fogo Calma aí Não, não, não Que isso? Não vi de você dar um tapa no graminha aí Não vi de você dar um tapa no graminha aí Não vi de você dar um tapa no graminha aí Não vi de você dar um tapa no graminha também Não, não Não dá não Vê também tem que tomar Vai lá Vai lá Vai Vai Isso aí bateu E caralho Aí, bateu nela, bateu nela lá Vamos rindo, batendo aí, ó Então me passa seu número aí Que a gente fica nesse contato aí Passa seu número o caramba Você tem esse número não Tá doido, pô Você pode pegar o número dos meninos aí Você não sabe, né? Você não sabe, pô, é o negócio direito, né? Você não sabe, né? Que vacilão, pô Vocês vão em outro canto Não, vai trazer, não, vai trazer A gente não vai trazer nada Trazer arma junto com o exército Pô, vamos assim, mano A gente virou verdade aí Esse cabelo verde aqui é cheio de amigo coxa, né? Os caras levaram o bike Devolve, vixi Ô, mama chorando Pega lá, bike lá, pô Cadê a bike, mano? Olha lá Pô, de bike do caralho, véi Meu Deus! Meu Deus! Você quer aí, irmão? Caralho Esse chute via Bluetooth fake Meu Eu quero tirar minha bike daqui, véi Peraí, peraí Dá um empurrão, né? Dá um empurrão aí Pela quebrada Isso! Mama chorando se ferrou, seu trouxa Vambora Vambora, tio Vou passar daqui, é ruim Vambora, vambora O cara vai vir Ah, arrombado Alô, arrombado Caralho, tá escuro pra um caralho Eu não tô vendo nem nada, tio Voltando aqui É o seguinte, mano Nós descemos lá da favela Lá e dormimos aqui nesse lugar aqui, ó Aparentemente aqui é o negócio do motoclube O trouxa tá dormindo lá dentro, lá A gente já vai acordar ele lendo Mas só antes eu quero dar uma olhada No Instagram, tá ligado? Vou dar uma atualizada Olha isso aqui, irmão Que isso, véi Caralho Bom dia Bom dia, bom dia, caralho Bom dia Tem que dar bom dia, pô Tem que ser gentil, véi Ih, caralho Posição de mina aqui Eu achei que era uma mina, véi Palhaço do caralho Pô, anda não é de doido, irmão Vamos ver, vamos ver, vamos ver Que isso, ó Ó Nossa senhora Bom dia Vamos dar um bom dia, né Vai que retorna, vai que retorna Calma aí Alguém falou que vai me matar Bom dia Nem ferrando, véi Nem ferrando Alguém já tá vindo pra trás de mim, véi Enganou o quê, fi? Que que você tá falando, caralho Tá dando de doido aí, pô Parece trouxa Meu Deus do céu, véi Eu tô vendo que alguém já vai me matar hoje, véi É o cara lá da favela, lá, tá ligado? Aquele lá que eu passei a perna lá no... No cara do Paraguai Mano, a gente tá entrando dentro do mal-to-cú Pra acordar o idiota, véi Cadê ele, véi? Onde cê tá? Olha o idiota aqui, ó Acorda aí Ai, que isso? Acorda, 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 acorda Tá dando ruim, tá dando ruim O que que tá dando ruim, o que que foi, o que que foi? Então, ontem cê não tava aí E eu meio que dei uma passada de perna num palhaço aquela favela lá Agora ele tá falando que vai me matar Ele tá querendo me procurar É, não sei... Meu Deus do céu, qual favela? Ah, que é essa aqui, do lado aqui da direita Ah, não, a gente só tem problema com essa favela aí, véi O que que a gente tá arrumando? Então, mas aí ele falou que quer encontrar a gente, tá ligado? A gente vai encontro dele ou deixa ele até achar nós? Eu acho que é melhor... Ah, ele tem que achar nós, tá doido? Ah, então tá bom então, vambora Mas será que ele tá aí? Ele tá aí, mano, ele tá... Ele acabou de mandar mensagem, pô Ah, na verdade eu tô com fome Dek, vamo comprar alguma coisa aí que vai dar ruim, véi Tô sem comida Tô sem comida, tô sem comida, vambora, vambora, vambora Aí, tirei as paradas da bicicleta ali, ó Agora sim, pô Porque a bicicleta com aquele trocinho ficou mó feio, véi Vamos passar o ferro nesse cara nessa moto aí? Opa, opa, tranquilo? Tudo bom aí, moço? Beleza? Vamos comprar a comida aqui Beleza Olha, a jaqueta dele parece que tá querendo lidar lá Parece, quando a gente dormiu Você tá falando de ferro na moto? Oi? A gente falou que a moto era bonita, que a gente queria conhecer o dono Eu queria passar o ferro na moto, mas se quiser pode ser em você mesmo, pô Tá de boa Mas como assim passar o ferro? Ué Mostra pra ele, vai, mostra pra ele Pode passar o ferro em você? Fala De mim não, passa no seu amigo aí Não, não, pô Ué, 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 ué Não, eu sei que tá curioso, pô Você que tá curioso, pô Ele não parece aquele cara que faz o filme lá Que até ajudou o Anderson Silva lá pra lotar Ah, o Steven Seagal Steven Seagal, aí, ó É isso Caralho, Steven Seagal Caralho, tá caralho Cara, essa comida aqui, pô Que que é isso, cara? Olha, tia, até que a gente acha essa comida mais barata Tem condição não, hein? 900 hambúrguer, que que é isso, pô É Venezuela, caralho A gente tem 16 anos, cara A gente não trabalha Sebastião Azevedo Sebastião é o nome de velho Mas pra ele ser velho tem que ser novo, não? Matisse, tá tirando, velho Você acha que Sebastião já, ele nasce aqui com 80 anos, pô? Sebastião já nasce com 60 O Sebastião já nasceu com 80, né, irmão? É, então Tá de boa, gente, me siga Vambora Vê que procura outro lugar pra comprar Vou comprar aqui não, você tá doido? Pô, velho, tá muito caro, tio Você não tem um dinheiro aí, não? Não, fortalece nós nesse hang aqui Os cachor-quente aí Não tabe o seu bolso aí já tem uns dias não, né, tio? Tem cara, hein? Tá fazendo 5 em isso, ó Aí, olha aí Deve estar estragado, velho Tá bom, vamos fazer isso, gente Igual a cara dele aí Ih, tá dando ruim ali, ó Deu ruim ali, ó Eita, cara, hein? Quase na frente da favela, tio Ih, se ferrou, trouxão Qual é a da motoca? Você tá na atividade aí, irmão? Você é manicure, ô, irmão? Olha ali, irmão Olha o jeito que ele saiu Você é manicure? Eu não passo despercebido não, viu Cabelo de grama Que que é, ô? Você me enganou, né, filho da puta? Ganhei do que, cara? Onde? Que isso, mano? Você conseguiu o número do Paraguai Seu arrombado Você me enganou Se ganhei nada, tio Deve me pedir moradia aqui na favela, caralho Ah, ele deve ter sido expulso Do Paraguai, caralho É, né? Não, acho que ele foi expulso Então, pô Porque ele me enganou também, então, caralho Eu quero o nome dele, então É que ele me deu a missão De pegar o número do Paraguai, tá ligado? Aí eu fui lá e consegui, pô Você passou do Juanito? Do GB Você passou do Juanito pra ele? GB, pô Aí o cara foi expulso Quem é o Juanito, então? Juanito? Eu não faço nem ideia Não, não Esse aí é outro Esse aí é um amigo nosso É, esse aí é outro É esse todo é do Paraguai Ah, sim Juanito Juanito Esse aí, esse aí Esse aí, esse aí Esse é massa Curte nossas fotos Dá salve Não quer aprender, não? Andar de mobilete? Tá aí a mobilete parada Cadê a mobilete? Bora lá pegar Aqui, chega aí Entra na favela Irmão, irmão Pega a visão aí Vai no Instagram aí Vai no Instagram aí Vai descendo aí Não vai ter que ir lá no hospital, viu? É? Você não viu lá não aqui Vai ter que ir lá Eu tô machucado Eu machuquei o calcaria Olha os comentários Olha os comentários Bom dia Eu vou mandar um salve Eu vou ter que ir lá Eu acho que eu tô machucado Vamos lá depois Calmei, calmei Vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada aqui Nesse palhaço aqui Cadê? 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 Esse, mano? É o que você tá falando? É, é, é Parece que ele é palhaço mesmo É trouxa ele Vai dar de boa Vai dar não, vai dar não Tem certeza Aí, ó Ele falou que isso aqui vai deixar nós andar nessa mobilete aí Ah, mentira, véi Aí, ó Vai dar rolê de mobilete mesmo É o que eu te falei É só acelerar e frear É igual a bicicleta Tá, tá, tá Mas aonde que acelera e freia nisso aqui? Na direita você acelera No manete da direita, acelera Nesse negócio da frente aí E você freia aí Igual a bicicleta Pode crer, pode crer Não freia, freia no frente não Sobe aí pra você me ajudar aqui, caralho Ixi Não, mas aí é afastado, caralho Deixa a mão aí, deixa a mão aí Não veste de doido não, filho É só ir acelerar e frear, né? É igual a bicicleta, véi Não tem nem porque você virar pro lado o guidão não É só reto aí Tá, tá Caralho Calma aí, o negócio não virou, caralho Calma Tem que colocar na reta aqui, caralho Tá, não virou, não virou, não virou Vai, vai Calma, calma, calma Relaxa, é caindo que você aprende Caralho, mas ele foi muito ruim, pô Tem que ir no hospital daqui a pouco, vai agora Vai mais devagar, pô Você tá acelerando muito Não aperta o freio não Não, não aperta o freio muito forte não Vai devagarinho Mas aí que tá, pô Aí, ó, vagabundo chegando aí já, ó Vai devagarinho, não aperta o freio muito forte não Que que é isso, cara? Ô, menor, caralho Ele tá aprendendo, viado Ô, mal, foi mal Caralho Ele tá aprendendo a pilotar mobilete, viado Pô, nesse lado Acelera bastante, meu, você vai Não, acelera bastante não Eu tô com medo de coisar aqui, véi Não acelera bastante não Olha aí, o seu amigo postou foto aí, ó Boa Olha aí, olha que ele postou aí Pô, saiu pegando a sua bunda Olha que porra é essa menor Tá louco, eu mato ele Ó a foto aí, ó a foto aí Aí, ó Vai, agora acelera com tudo Solta, vai que ela sobe Ai, ai, ai Ai, tô dentro do orelhão, porra Me tira daqui, caralho Me tira daqui, porra Eu não consigo sair daqui, caralho Eu não consigo puxar Ai Aí, sai, sai Que isso? Eu não consigo sair dentro do orelhão, cara Eu não consigo sair, véi Ai, sai Ah, na moral, véi Acho que eu vou parar Nossa senhora, véi Vai, vai, a última, a última, a última Agora vai, agora você aprende, vai Calma, calma Descer, descer Deixa eu botar ela Deixa eu descer ela É, acho que na descida é melhor Acho que é só guiar Meu Deus do céu, véi Você tem que ir no hospital, véi Mas relaxa, pelo menos você já vai na mobilete, porra Pensa nisso Não, louco Se eu for na mobilete eu morro, véi Não vai nada Vira, vira Nossa senhora, calma Ai, meu Deus do céu Calma aí, irmão Vai devagar Vou pegar na manha, devagarinho Sim, sim É só ir devagar que aprende, tá ligado? É, porra Devagarinho Calma, calma Oi, faz assim, porra Tenta aí, tenta aí, tenta aí, pô Deixa eu dar uma olhada O que esse arrombado fez, na moral Vai lá, sei lá, o... O baixinho Mano na quebrada Me ensinou, meu fruta, a andar de motinha Mudar de ser Pra não falar o contrário, né? Com boa, irmão Que bicho trouxa do caralho Vai devagarinho Vai devagarinho Vai devagarinho Ué, que porra é essa aqui? E aí? Beleza, viu? Desaprendeu? Desaprendeu? Beleza, viu? Beleza, viu? O que que foi? Eu só vi, cabelo de gama O que é isso aí? O que é isso aí? Aê, saiu, saiu, saiu O, acho que eu aprendi a pilotar isso aí Um pouquinho, pelo menos eu aprendi, véi O que é isso aí, o meranha do caralho? Aí sim, hein? Vamos lá no hospital, pô Tem que ir no hospital, está machucada A mesma foto você também Tá com gente atrás de você Eu não cometi aí, hein? É Tá metendo o Loki Tá metendo o Loki É Mas isso aí tá quebrado, pô Você tem que consertar aí Depois a gente voltar mais, pô Pelo menos a primeira vez Não, mano, isso aí? Vai, vai na motinha, pô Tá louco, vai dar ruim isso aí, véi Tô quase, calma O grama que tem que ir no P1, hein? Meu Deus do céu, véi Toma aquele... Ah, já era, morreu Morreu, morreu, já era, já era Vamos de bike mesmo, esqueci e morra Caramba, esse lugar aqui é maneiro, hein, mano Que que aquilo ali dentro do pneu, véi? Tá, pô Nossa senhora Aquilo ali é carvão, é carvão vegetal Mas é boneco lá na fogo, né? É, é um boneco de fogo Ah, tá, que susto, cara Vocês não fazem essas coisas aqui, não, né? Faz não, pô Tá doido, vou cair no esgoto, caralho Tem cara de... Não é esgoto, não, cara Cara de bosta, caralho É água potável, dá até pra beber Então vá lá e bebe lá, pô Não, já aproveite essa água Já aprovou, sim Pô, na moral, na moral Essa água aqui, você acha que é limpa mesmo? Ela é limpa? Isso é lógico, isso é esgoto Isso é limpa mesmo? É limpa, é limpa, é limpa É limpa, cara Isso é bosteira de favelado, pô Então vá lá, então Fácil aí, véi É que isso? Veleno, viu? Veleno, viu? Veleno, veleno, veleno Vamos lá no hospital lá que tem alguém que vai curar nós lá Depois a gente volta aí pra aprender mais, mano Maneira essa motinha aí É, é, é Só que o certo é ela aí, tá ligado? Eu vou entrar no WhatsApp E chegar uma missão aí Você quebrou sua bike, viu? Você quebrou sua bike Que que é? Desce aí Você quebrou sua bike, desce aí Dá de doido não Você deu a de doido na sua lá que ia pegar a minha Nada disso, nada disso Nada disso Bom dia E aí, bom? Bom, o que você tá andando de skate aí? Ah, eu sou nova na cidade, tô só conhecendo só Ah, sim, mano Tá querendo um guia aí? Tá querendo um guia aí? Tá querendo um guia? Oi Nada não, nada não Ela tá perdida aqui, ô irmão O que aconteceu aí, moço? Ela tá querendo conhecer a favela aí, pô Falei que eu te conheço Falei que eu te conheço aí, você vai ajudar Vai lá, vai lá, ó Ele é gente boa, é gente boa É gente boa Vai fazer um tour pra você aí dentro aí, pode ir Pode ir, pode ir lá Vai lá, vai lá, vai lá Aí, você tá me devendo 50 mil Você tá ligado, né? Depois dessa aí, né? Valeu Eu? É, eu, né? Oi, irmão Fiz a bomba Não, não, não Acabei de fazer Acabei de fazer a bomba pra ele ali Eu quero 50 mil depois, sim É isso que eu tava falando 50 mil ali Tem que puxar dele, hein? Deixa aí, deixa aí Pô, irmão, rapaz, você é uma bruxa, né, irmão? Parece, é Sabe por que coisa não tem pra ele Vai ficar na minha frente mesmo, irmão? Falei, irmão Pô, irmão, tô marcando o GPS aqui, velho Foi mal, foi mal aí Que você parou e me deu pra frear, pô Caralho, velho E o carro do cara todo, velho Humildade aí, irmão Foi mal, irmão E o carro do cara todo, velho O cara ficou tristão, velho Pô, eu tenho que ir lá no hospital, velho Porque eu machuquei pra caralho, velho Caralho, o carro ficou triste de verdade ali, velho Ficou, ficou, pô Ei, eu tenho que ir lá no hospital Porque eu me machuquei, velho Pode crer, viu Pode crer Vamos valer, sim Quem pega o telefone dela primeiro Demorou, demorou, demorou então Caralho, irmão Aí sim, hein Cabeça de vela do caralho Aí sim, doidão Vamos fazer o seguinte, um rachinho daqui até ali na frente do banco Bora, vai que ir mais rápido Bora, bora 3, 2, 1, vai Ai, sou truxa Ai, sou truxa Ai, sou truxa Ih, o cara lá é lerdo, hein Ih Ah, a doutora tá lá dentro do carro, já preparando Tá bom, velho, hoje é seu dia, mas amanhã é meu dia, hein Nada disso, nada disso Tá bom Não, calma, cê vai entender Calma, calma Depois cê vai me dever, hein Vai dever Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ela não tá querendo ajudar ninguém Oi 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 Ai Ela tá ganhando esse salário aí pra pegar trabalho, ó Ai, seu palhaço, me ajuda, passa direto Curado já É Boa Agora, mano Caralho, você já foi lá dentro, você curou e voltou agora Não, mano, eu tô aqui malzinho Que aconteceu, pô? Você tá mancando aí como um palhaço, mano Cara O Beira Mar, me deu mó soco Não, mano O Beira Mar, te pegou? O Beira Mar, te pegou? O Beira Mar pegou É zumbi, carai! É zumbi, 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 zumbi! Sai, sai, sai! Que que é isso, véi? É zumbi, é zumbi, pô! É lógico que é, véi! Que que é isso, cara? Que que aconteceu aí, véi? Não tô te ouvindo, fala pra fora, carai! Ele tá com o dedo na frente aí, irmão! Olha os dedos dele ali! Ele só tem um dedo, ele só tem um dedo! Caramba! Só tá com o dedinho, véi! O cara tá todo arrebentado! Como é que você chega? Você é civil? Você é civil? Você é civil? Você tá pegando info nossa agora, carai? Tá maluco, pô! Respeta minha história, pô! Que cara de policial! Que que você é, Tom? Que que você é? Olha pra mim, cara de policial! Cara de palhaço, e aí? Cara de palhaço, esse teu cara do olho! Foça o dedo pra ele, menor, pra você ver que você é perigoso! Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha! Olha aí, olha aí! Olha aí, olha aí, olha aí! Toma a gente de volta, meu parceiro! É, mano, cuidado, tio! Vou fazer você sentar em cima do seu dedo mesmo, tá ligado? Ah, tá achando que eu sou o cara ali, hein? Que que você é, Tom? Você tá morrendo com uma porrada de Beramar, carai! Fala aí, ele falou! Ih, falou que você é, trouxe, irmão! Ih, ih! Você conhece o Beramar? Conheço, mano! Tem até um... Quem mandou você mamar? Ih, ih! Ih, ih! Fala aí, MC Pulse! Isso é foda, viu, velho? Acho que aquela mina, ela tomava dor até Stone, velho! A voz dela é mais gracinha! É isso! Ué, 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 ué! Reventou com ele, meu leão! Pisa boa pra ele, ele tá reclamando, olha lá! Pisa boa! Deixa, deixa, deixa! Deve, deve! Explodindo alguma coisa aí, porra! Você tá em videochamada aí, irmão? Ei! Pega rapidinho, eu já ligo! Alô, Globo! Globo! Globo, a nós aqui! Qual foi, Pivest? A nós aqui! O que é isso, irmão? Ladrão? Poxa! Oi, moçã no dedo! Ô, ladrão de bicicleta do carai! Pega, irmão! Ô, arrombado! Dá de doido não! É minha bike aí, ô! Vem cá, eu sou trouxa! É, eu sei quem é, eu sei quem é! Ele vai se ferrar! É melhor voltar! Mas atropela ele! Olha que caminhão, minha maravilha! Tá doido, ó! É, ele tá... Ele acha que eu não sei quem é ele, tá ligado? Deixa ele chegar lá! É! Deixa aí, deixa aí! Cara, ele tem sorte que é aqui, eu não sei porque, meu... Meu... Minha perna não funciona, tá ligado, meu? Parece que eu tenho um gesso! Se não, ele é time voado já! Agora, dá um empurrão nele, ó! Ai! Ai, carai! Ai, carai! Ixi! Ai! Nossa, eu preciso ir no hospital, velho! Daqui a pouco eu vou bancar, velho! Ele precisa ir no hospital agora, de verdade, velho! Calma aí! Tranca, 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 tranca! Moça, socorro! Moça, socorro! Ai, meu Deus! Meu amigo filho! Me ajuda, doutora! Me ajuda, me ajuda, me ajuda, doutora! Me ajuda, me ajuda, me ajuda, doutora! Tu se machucou de novo! Fá atropelado! Meu Deus do céu! Deixa analisar aqui! Cuidado, doutora! Tem que levar no colo, tem que levar no colo! Vai, doutora! Ajuda ele, doutora! Ajuda ele, doutora! Calma devagar! Tem que levar no colo, doutora! O que é isso aqui? Não, não, no colo, doutora! É no colo! Ai, eu não sou vassoura não, doutora! Ela não consegue! Ela não consegue! Ai, ai, minhas costas! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Eu vou pedir para vocês aguardarem aqui! Vamos pedir para vocês aguardarem aqui! Tá bom! Ai, doutora! Nossa senhora! Olha uma arma ali! O que aconteceu, hein? Ai, eu tava brincando ali na favela ali! Os caras me ensinando a andar de mobilete! Eu caí! Algumas vezes, sabe? Qual é a sua idade, hein? 25! Meu Deus! É! Eu sou maior de idade já, doutor! Com essa cara! Meu Deus! Sim! Isso aí você tá o que? Tá querendo anotar o meu número? Deixa eu passar, calma aí! Tá! Que que você tá sentindo agora, no momento? Ah, no momento eu tô sentindo dor na perna! Deixa eu analisar aqui! Sim, sim! Ai, eu vou ajudar bastante, doutora! Algum medicamento, doutora? Vou passar, vou deixar primeiro pra limpar e passar o vaso curativo e eu te passo o medicamento pra dor, tá bom? Tá! Não gosto de injeção não! Vamos ver se vai ser preciso ou não! Ah, tá bom, tá bom! Tomara que não! Só vai precisar tomar um ponto aqui perto do joelho aqui que ralou bastante, hein? Caiu feio! Então que eu caí em cima da mobilete lá! Meu Deus! Eu acabei batendo! Olha só! Foi aquele palhaço lá, ó! Na verdade, doutora, eu sou menor de idade e ele é maior de idade! Se você quiser denunciar ele, põe ele que é o culpado que falou lá fora, lá! Vai ter que dar a bunda! Quer dizer, dar a bunda! Ah, o quê, ô! Por enquanto, só vou te dar um medicamento pra dor! Ah, tá bom, tá bom, tá bom! Você sabe se alérgico é algum medicamento? Eu só tenho uma alergia, doutor, que eu preciso que não aconteça isso, entendeu? Se alérgico é o quê? Eu sou alérgico a sair daqui sem seu número, doutor! Ô, menor! Ô, menor! Ô, menor! Pô, você só chega na hora errada, meu pose do rodo do carai! Descanse um pouquinho, daqui a pouco o senhor levanta aí! Ah, sim, sim! Valeu! Caraca, chegou na hora errada, irmão! Sou eu! Você vai ficar bem, irmão? Vou, vou, mas eu vou matar aquele pose do rodo do carai, velho! Na hora que eu pedi o número, ele meteu o louco, velho! Chegou na hora, velho! Porra! Eu vou furar o pneu da moto dele! Eu vou tacar fogo naquela favela toda, se assim! Eu vi que vocês dois é desenrolado! Hei! Já tô vendo... Já tô vendo... Já tô vendo treta aí já, vai! Explica, mano! Não, porra! Sem treta, sem treta! Ahn! Quando sair daí eu te explico, pô! Demorou então! Ah, já tô bem, já! Já tô bem! Aí, eu dei injeção dele na... Pedeu, eu sou arrombado! Chegando na hora errada sempre! Cheguei! Cheguei! Fala! Fala! Tem um pé aí, velho! Tá estranho esse bagulho aí! De quê? De quê? Esse mano perguntando o negócio! É... Colégio! 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 E aí? Você tem a cara de civil do carai, irmão! Esse radinho do cara aí, parece policial! Fala! Pô! Aqui é estilo, pô! Pai! Vamos meter o pé daqui e falar, pô! Falar dentro do hospital, pô! Vamos passar esse moleque chucinho, velho! Ah, doutora! Não tô muito bem ainda não, doutora! Mas a culpa é da senhora! Olha! É... A senhora sabe por quê, mas tá bom! Vamos indo, vamos indo! Tá metendo louco aí! O cara falou que tava chegando uma ruiva aqui, pô! Acho que é você, irmão! Gostou de você aí! Fala aí, irmão! Tranquilo? Tranquilo, tranquilo! Como estás, manito? Vocês abram a minha língua ou vocês não têm nenhuma condição de falar comigo, irmão? Desenrola! O menor fala melhor que os próprios paraguaios! Fala, irmão! Dá o papo logo! Você tem 30 segundos aí pra desenrolar o que você tá querendo! Eu vou dar o papo que eu não gosto de muita enrolação! Então vai, pô! Você tá enrolando pra caralho, pô! Porra! Tu não deixa eu falar também, pô! Tu vai, caralho! Fala, irmão! Calma, pô! Dá o teu papo, pô! Caralho! Eu tô com o plano! Eu tô com o plano e eu tô precisando de uns ajudantes! Ajudante de quê? Eu sou pedreiro agora, caralho! Dá, desembola aí, véi! Também não escuta, pô! Fala o papo! Desenrola, desenrola! Então, eu tô querendo montar um UFC clandestino! Tá querendo montar em quem? Porra! Tu também, cara! Um UFC clandestino! Tô ligado! Tipo, luta livre, tá ligado? Sei! Aí, tipo, eu queria deixar uma mesa pra galera apostar! Sei, sei! Tá ligado? Pra gente ganhar em cima disso! Tô ligado! Vocês tão ligado que a mesa nunca perde, né? Sei! Então... E tipo, eu vou dar um exemplo rápido, pra ver se vocês entendem! Mas quando você fala camisa, não se perde! É porque ela fica parada, né? Ela nunca sai do lugar, né? Pô, e aí, mano? Zero foco, tá vendo aí? Pô, não sei se eu vou querer vocês, não, mano! Pô, eu não sei nem o que você tá falando, hein, mano! Pô, Xquiter, você tem que explicar a gente direito! Papo inglês do caralho, mano! Desenrola isso aí, pô! Zero foco, mano! Eu tô precisando de gente pra lotar o meu estádio! O meu local da vida! Que estádio você tem, irmão? Você tem uma cara de pingusto do caralho! Você tem uma cara de pingusto, cara! Eu vou dar um espetáculo! Isso, cara do recruta da polícia! Vai, 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 vai! Desachega lá a ser promovido! Desachega lá a ser promovido! Desachega lá a ser promovido! Esse cara aqui, ó! Eu já sei que era recrutinha! Esse aqui é recrutinha já! E aí? Olha essa botinha dele mó feia, mano! Que isso? Tá tirando o cara, Zé? O cara mó trabalhar! Eu tô interessado sempre! Mas não era, eu não tinha falado não! Mas eu tô, hein! Eu tô, hein! Olha essa botinha dele mó feia, mano! Tá desenrolando aí? Tá desenrolando aí? Há quantos anos, ô Riquinho! Oi, moço! Prazer, prazer! E aí? E aí? O que que é? O que que é? Pô, aí você quebrou já! Ô, ô, ô! Ô, ô, ô! Ô cabelo verde! Fala! Vixe, eu fracão, velho! Ô! Vou até ir embora, velho! Tu ficou fracão, viado! Ô, irmão! Vamos fazer o seguinte, hein! Que atrai dinheiro aí! E que eu só tô ganhando cinco perrapados aqui! Que não tem dinheiro, tá ligado? Ô, irmão! Você tem dinheiro aí? A gente tá alcançando aqui, né? O cabelo de grama aqui é mó empresário! Ô, irmão! Gostei da sua ideia, irmão! Mas eu vou espalhar por aí que você vai querer roubar os outros aí na luta do UFC! Tá de boa? É, calma! Deixa eu roubar meu cabelo! Deixa eu pegar minha piscina! Ah, cocudo! Conseguiu o dinheiro do rango aqui, irmão? Por que que essa moça tá falando que eu sou cocudo, velho? Ô, ô, graminha! Só espalha! Só espalha a notícia! Não é! Porque você é, irmão! Caralho! Uma cabeção! Caralho! Esse carro! Não fica deixando... Deixa umas deixa que eu não posso falar, entendeu? Mas tá tranquilo, moça! Tá bom, tá bom! Bora, cocudinho! Deixa aí, deixa aí! Vamos roler! Quer emoção! Qual o seu nome, gente aqui, tá? Qual o seu nome? Ei, calma aí, irmão! Caralho! Só cabe e deixa aí, né? Vai lá, vai lá, vai lá! Ó, Vizão! Vai ficar uma pé aí, hein! Esse aqui morreu, viu? Nunca mais se encontrei! Tá bom! Quem manda ser trouxa? Quem manda ser trouxa? Quem manda ser trouxa? Vai lá, entra no carro dos outros! Não, não! Eu acho que ela gostou dele, hein! É, fica agachando aí que você vai dar uma mamada na minha daqui a pouco, caralho! É o famoso olheu mamou! Deixa ele! Então, irmão! A parada é o seguinte! Se você deixar eu subir nessa parada aí, eu te ajudo pra caralho, velho! Vai, irmão! Meu Deus, velho! Aí, pô! Tá te trancado, ô, criança! Então, vamos ainda aí que a gente não pode falar de pé da polícia, não! Não pode falar de pé da polícia, não! Vai, vai! Vaza desse trouxa aí! Então! A parada é que ela levou ele lá no Paraguai, pô! Tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá! Puta que pariu! Pela direita aí na água! Pela direita! Pela direita! Pela direita! Falou que os cara tá lá falando, mas só que não fala... Tá falando em português com ele, tá puto! Ué! Que Paraguai é esse? Fala em português! Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá! Deixa eu falar com ele! Bota um capacete aí! A gente vai lá no Paraguai agora, cara! Vamos embora! Capacete, pô! Falou que minha cabeça já é um capacete, já! Passa quebrando tudo aí, ué! Eu tô indo aí! Tô indo aí! Eles estão mandando eu desligar o telefone! Tô indo aí! 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 Putz! Ele falou que pode ser ladrão lá, tá, véi? Puta que pariu! Vambora! Você tá com medo? Você é medroso? Não, cara! Vambora, pô! Qualquer coisa você tá me roubando! Eu boto a mão pra cima aqui! GG, cara! Vai, vai, vai! Qualquer coisa a gente bota a mão pra cima junto! Fala que a gente tava tentando ser sequestrado! Exato! Vai, vai, vai! Cai essa favelona aí, véi! Sinistro, hein! Quero invadir ela, véi! Parece até que alguém já pichou ela, véi! Essa favelona aí, véi! É, né? Olha lá, olha lá, olha lá! Ih, parece ser bandido, mano! Mas vamos lá, vamos lá, filho! Vou deixar sozinho, não! Vamos embora lá, filho! A gente tem que intimidar, pô! Como é que tá, irmão? Tranquilo! 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 Só preciso de uma foto das senhoras! Eu estudei no livro de história, tia! Eu estudei, você não tem que pagar nada, não! Falei pra você, não vim com soja pra cá, irmão! Olha aí, irmão! Meu passaporte? Eu não tenho, tia! Eu nunca tirei passaporte! Como é, não, irmão? Tem 16 anos! Não! Por que dá pra tirar passaporte? Eu não entendo! Eu não entendo! Eu vim pra cá de moto! Eu tô com problema aqui no Paraguai, 01! Vem pra cá, por favor! Nessa é 69! É 69! Ih! Ele tá chamando apoio da polícia, hein! Ih! Ih! O que tá dando? Isso aqui vai dar B1, hein! Eu metei o pé daqui, velho! Ô, irmão! E fala português melhor que nós, irmão! Isso aí é armadilha! Tá pra subir na moto! Tá querendo subir na moto, velho! Tá roubando isso aí, velho! Peraí! É, não tem! Tá roubando! Ô, Bill! Tem que passar passaporte ou não? Eu não tenho! Eu não tenho meu passaporte! Entende? Tem alguém que fala minha língua? Ok, ok! Calma aí, mano! Eu cheguei pra cá com o meu amigo ali, de... Sim! De condição! Eu não tenho o passaporte! Nunca, nunca precisei de utilizar o passaporte, mano! Primeiro, eu necessito de um documento de vocês para poder emitir a Vista de Paraguai! O único documento que... 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 É que... Arante... É... Nossa! Em contato... Pene, mano! nós não temos, nós não temos, mula. Amigo, devolve 10 mil aí que eles não tem passaporte não. Ô, gente, tem o número de testes na nascimento aqui. Tranquilo, calma, moça, calma, você vai matar nós ainda. Precidão, Precidão. Precidão. Ô, irmã, se eu consegui uma coisa a mais aqui, deixa só 300 pessoas voltar para o Brasil? Irmão, eu só preciso do número de testes na nascimento. Joino Tanner, irmão, eu fugi de país em casa. Ficou tudo com a minha irmã, meu pai. Peraí, irmão, eu vou ver se eu consigo aqui. Tá, tá, mas fica atrás de mim não. Que negócio aí você vai conseguir atrás de mim? Nosso pai, ele morreu. Mãe dele sou eu, mãe dele sou eu. O responsável agora sou eu. Qualquer coisa eu responsabilizo aí pela criança. Tá bom aí, ó. Deixou ele triste lá, vai embora. Eu não sabo de nada, irmão. Aí, ó. Aê, irmão. Muitas graças. Vai, passa para eles também. Eu não tenho passaporte. Sim, muitas graças. Tio, repara aqui no dedo, ó. Tô falando espanhol, os caras todos falando em português, tá ligado? Eu? Peguei. Ih, que isso, mano? Calma, calma, calma. Que isso, irmão? Calma, calma, calma. Ela é uma brincadeira em Brasília normalmente e é normal? Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Sim sim! Em Brasília é os cumprimentos de pessoas por na pessoa. Calma, calma. Calma, calma. Ele dormiu, cara. A mina desceu uma porrada Deixa ele, deixa ele chegar aqui dando uma porrada Tá doido, filho Calmo, irmão, calmo, calmo Tranquilo, tranquilo Nunca vi esse cara na minha vida Tá doido de doido aí, oxi Sei de nada de praça Sei de nada de praça Eu acho que tá falando com o cara errado Tá tranquilo Calmo, 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 calmo Calma, calmo, calmo, calmo O cara chegou agredindo Eu não tava gravando O cara meteu uma porrada Eu dei uma nele também Eu dei uma nele também O que que aconteceu? Eu não sei, o cara tá me confundindo aí Conta a história porque erra Fala, fala a história A hora que eu pisei aqui tá muito confuso as coisas Tava lá na praça ontem Você falou assim pra moço Já tava indo gadá Aí eu fui te zoar e você falou assim pra mim Vou passar com o carro por cima de você Mas isso aí é uma gíria no Brasil É uma gíria no Brasil É que eu ia passar por cima de você pra pegar a mina primeiro Entendeu? É isso, é isso Você chegou e me deu uma porrada Tá doido, velho Caralho Ele merece isso não, hein Bora, bora, menosada Antes que ele usa a arma Isso sim, foi só um soco Caralho, não peguei Olha que ele me deu um soco Eu dei um na cara dele, velho Que merda, não tava gravando Foi do nada, porra, também Valeu, valeu, cavanhaque Valeu Como é que a gente vai fazer pra ir embora agora? Vai onde cada vez? Não, a gente vai de morto Deu um correto na cara dele, velho Caralho Queria nem saber quem eu, cara Me deu uma porrada, tio Chegou Caralho Caralho, achei que a gente ia morrer agora Tomou dois ainda No prejuízo E o senhor está recrutando, irmão Piquinitito? Ele te passou? Amanhã vai ter um recrutamento, irmão Amanhã vai ter um recrutamento, irmão? Qualquer pessoa que você vê Pode vir aqui tentar, irmão Pode ser, mano Não tem nem interesse, irmão Vou levar você pra tomar um soviete, tá, tia Por que que os Tere Pode ser Babi Babi? Aí, é melhor Ô, Babi, por que que os Tere me chamam de cocuda, Babi? Ah, porque a sua cabeça é diferenciada Cocuda? Mas é uma cabeça bonita, Babi É uma cabeça bonita É, uma cabeça bonita Bison aí Papinho aí Bison, você pegou de graça pro melhor Então Eu tô mentindo É uma cabeça diferente, é isso? É diferente Agora que seja, é uma cabeça interessante Não só diferente Fica pôr na mão aí que você vê, Chico O moleque é novo, mas ele não é inocente não Merece levar uma ralada Aí, eu mereço pra caramba A médica saiu arrastando ele lá no chão mesmo Vambora, vambora Valeu, irmão Tranquilo, seus arrombados Vai, vai Mete o pé, vai Vai pra casa do carai, filho Vai, vai, vai Vai, vai Eu sei porque você sabia que você ia fazer isso Cuidado, cuidado Onde esses porra, velho? Se eu morrer eu te mato, velho Mas vai forte bater Quando você aprender a andar de bicicleta você nunca caiu não Eu acho que não, já nasci andando Foi sim Quem freia trouxa nas curvas na moral Olha isso, olha isso Passa esses trouxas aí, velho Você vai matar nós Você vai matar nós Não faz isso não Eu duvido você não tem coragem mesmo de passar lá por dentro Duvida? Você não tem coragem, você não tem coragem, eu duvido Você não tem coragem não, o sentinela vai te matar Vai, quero ver, vai Vai, quero ver, quero ver Quero ver, já tem dois caras aí, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, arrombado, vai matar nós, velho Você vai matar nós, vai Eu não vou falar nada, vai, vai Vai, você vai matar nós Eu não vou falar nada Se tiver cara aqui na frente, fuder, tá? Vai dar ruim, vai dar ruim Eu vou me jogar Da nada, da nada Sorte, hein, sorte Aí, aí, aí Sorte, foi sorte Tá me devendo 200 mil agora, velho Tomara que alguém tenha visto sua moto ali, você vai ver, velho Não foi mesmo, o cara tá pescando dentro do carro, velho, eu tô doido O cara tá pescando dentro do carro, velho Carai, Bon Jovi, o que que você tá fazendo aí dentro, tio? É, não é o Axl Rose, ah não, é o Bon Jovi Bom Jovi, Bom Jovi O cara tá pescando, mano Eita, porra, qual que é o peixe? Rapaz Acho que esse aí tá copiando no cu Ih, mano, carai, tá dando de doido aí dentro do carro, hein, velho E aí, irmão, tá liberado aí a parada? Carai Tá no grau aí, tio É, porra, e aí, bombeiro Apaga o fogo dele, carai Deve ser amigo dele, ó Hum, hum O moleque aqui, ele é meio doidão, rapaz Ele não adianta apagar, porque ele fala, sai fumaça da boca dele É, então ele tá todo acorrentado aí, irmão Ó a mão dele acorrentada aí, ó Carai, tá faltando um braço, né? Tá tanto troço no braço, meu Deus Falou, falou, cara Ô, bombeiro, você é bombeiro mesmo? Nossa, eu tô esperando a parte da minha, cara Já pegou na mangueira? Rapaz, por que você quer pegar na minha? Ô, ô, ô A menina falou que seu amigo sumiu do carro Ele tava ontem quando eu fiz com o trouxa lá do coisa Olha lá na praia, tio, carai Calmei, eu vou comentar, calmei, calmei Olha a foto dela É, eu vou comentar aqui, calmei Botão de sereia com serra Onde eu posso encontrar essa sereia? Ai Essa vai doendo na alma Ai, essa daí vai reventar, viu Essa daí ela Se ela responder, ela falou que ia dar um trabalho pra nós, né? Ô, vamos fazer o seguinte Vamos tentar achar a casa dela, velho Tá aqui nessa... Ela falou que é perto do negócio de... Ela falou que é perto do negócio de golfe e é a maior casa É, só isso, pô Vamos lá ver a maior casa, pô A casa mais top, ela falou Vamo lá Pô, a gente consegue achar, é impossível, velho Casa mais top é a negócio de golfe Vambora Ô, ô, ô Cachão publicou Acabou de botar uma foto, acabou de botar uma foto É, publicou Opa 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 Tranquilo, assalto foi mal, irmão Tem nada não, tá? Não, sai do outro Ah, tá, falei, falei, falei E como tá a vida aí, irmão? Pô, a vida tá vivida, pô Só vive quem tá vivo Essa bike aí é maneiro pra caramba, velho Vai levar ela, irmão? Tem nada não, só tem ela só na vida Nada Não, eu também tenho uma, essa é a BMX, mano Pode crer, pode crer Eu tinha uma dessas Só que eu achei que ela é muito pobre Mas, ô, ô, irmão É, muito obrigado aí, velho É, você é um cara gente boa e gente fina Visão Ah, ok Se tu deixar eu dirigir esse carro aí, é GG, velho Que aí é pra tu, mano? Você deixa eu dirigir esse carro? Ah, tu sabe? Mano, aqui é o melhor piloto que você já existiu na fase da Terra Vinte e cinco, filho Dessa Terra aqui, tá? Eu tô falando Vinte e cinco, filho Vinte e cinco, filho Rapaz, não sei não, viu? Outro até parece Outro é barbado aí, mas tu, mano? Vinte e cinco, mano É, ele tem, parece que tem uns cinquenta Ah, não Eu tenho vinte e dois, não tenho barbado ainda não, mano Eu sou um suave, mano Parabéns, vocês dois aí, parabéns, viu? Ô, calma aí, calma aí, ô Ela botou foto lá Vamos decifrar onde que ela tá Vamos decifrar Então, eu comentei, eu comentei, ô Vamos decifrar onde que ela tá Calma, calma Calma, calma, calma Ela tá... Aí, ó Negócio amarelo ali, ó Então Perto da placa? Ela tá em alguma mansão Perto da placa Bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Boa, boa, boa Isso Brasil Vagabundo Vai trabalhar, vagabundo A gente tá aí na rua pra trabalhar e você tá roubando o seu trouxa É isso, Brasil É isso, Brasil Vai passar, vai passar, vai passar Vai passar Valeu, bom trabalho, senhor Bom trabalho, hein Bom trabalho Bom trabalho Dá um tiro no meio logo pra acabar logo isso Acabar logo Vagabundo Como subir Vamos ver se a gente vê algum carro, né Ou ela chega de helicóptero, sei lá Eu acho que ela tem cara de... Me ser dispensa Uma cara de dedão Tá voltando, tá voltando Vai dar ruim, vai dar ruim Ah, vai dar ruim, vai dar ruim Ah, tá vindo manicure Manicure, eu acho Vai vender serviço de manicure, irmão Desce, desce, desce Vai manicure Ah, não, agora ele toma Tem gente ali no estacionamento Sai daqui, manicure Tá ali no estacionamento Ah, ela ali, irmão Ah, ela na esquerda aí, irmão Ah, ela ali, 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 ali Vem, vem pra cá que você já morre Cuidado, hein Cuidado, cuidado Que aqui... Passa o teu número Passa o meu número É, caralho É, pode crer, agora Passa aí, passa aí Pera aí, passa assim E o teu, cocudo Passa o meu pra trouxa, não Não, 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 no ar Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Não, calma Brincadeira, brincadeira 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 Eu acho que ele não pode ser chamado assim Oi, moça, tudo bem? Opa Amei seu cabelo, viu, lindo Ah, obrigada Boa hora Tchau Tchau, tchau, cocudo Olha lá, chamou de cocudo de novo Eu ia dar uma bicuda nela ali, deixa ela Pode crer Ô, você viu como é que foi fácil a gente achar? A gente é gênio, tá? Ou sim, né, achar Ué, ué, você tirou a foto A gente já tá aqui A gente tem dotes, né? Aí, ó, conseguimos te achar Pela foto, você tirou Você viu lá o que eu perguntei? Exato É, exatamente, aí, ó E eu tive a ideia também, né? Mas tá de boa Ele não joga pra esse lado, não Mas tá tranquilo É, beleza, viu? É, é Mas tá tranquilo, tá tranquilo Eu tenho um mais inteligente que o outro É... É, né Sempre assim, né? Alguém tem que pensar alguma coisa, mas... E aí, você falou que tem um trabalho pra... Vocês são bom de encontrar pessoas Ha! Nossa... O melhor poder que tem é isso A melhor coisa que a gente faz é isso Eu tava precisando, viu? Tava precisando que vocês conseguissem um contato pra mim, na verdade Pode falar, pode falar Eu tô um pouco ocupada, sabe? Sei Eu tava querendo Retirando as fotos A senhora é uma moça muito ocupada Exatamente É... Aproveitar também É... Aproveitar que a gente tá aqui, é... Qual o nome daquela praia ali? Qual o nome daquela praia? Aquela praia lá? É Aquela praia lá Ah, só... A próxima da cidade ainda não Cheguei agora Eu só fui lá só pra aproveitar mesmo Ah, sim, entendi Contato Telefone mesmo Sei Tá O maior patente da polícia militar aqui Da cidade Eu quero conversar com ele Fazer alguns negócios, né? Mas isso tá difícil não? Só que eu tô muito ocupada pra fazer isso Não é difícil não isso aí Não é difícil não isso aí Mas você quer o que? Isso aí em 30 minutos ou uma hora? E quanto? E quanto vai pagar? Olha, se foi Tem que ter uma grana aí, tá ligado? O quanto vocês fariam em meia hora isso aí? Meia hora? Ó Ah Vai exigir esse negócio de meia hora A senhora vai ter que deixar a gente dormir na sua casa, entendeu? Porque a gente tá sem casa aí É, a gente não tem casa A gente tá sem casa, tá sem casa, entendeu? A gente tá dormindo Na verdade, você tá perto da nossa última casa aí Exatamente Quero no máximo, no máximo Isso aí resolvido em 3 horas 3 horas vocês conseguem isso aí? 3 horas eu consigo saber até onde que ele nasceu É isso Perfeito, então pode fazer isso aí também Então tá tranquilo então Coloca até essa informação A gente vai conseguir o máximo de coisa Mas o foco é o telefone, né? Foca é o telefone Foca é o telefone Foca é o telefone, tá bom Telefone Nome Idade, nome Onde nasceu Família Praia, biquíni Exatamente Não Não A gente vai lá Tá agora Não A gente vai lá agora Então a gente vai atrás disso aí então, hein? Vamos lá agora 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 Mas a gente quer um adiantamento de 2 mil reais pra comprar comida, senão a gente vai morrer Pior que é mesmo É Mas ele come de capacete, ele é sinistro mesmo Ele é cabulosão Caralho Caralho Ó Ele se orgulha muito disso, viu? Ele se orgulha muito disso, viu? Sempre esquece de mim, eu não tô entendendo legal não, que você sempre esquece de mim Que isso? Cristiano Ronaldo Vai lá Ele deu nada Aqui Não, ele tem Saiu até sangue do joelho dele, velho Eu achei que o joelho dele era ralado por causa de outra coisa Boa, boa, boa Não, não há, não há, não há, não há Não há Calma, não há, não há Calma, não há Calma Irmão, já tô com plano aqui Já tô com plano Já tô com plano Tô 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 demorou, tá demorou Fala Não vai chegar lá Qualquer policial desde a rua Me perguntar Deixa eu falar com vocês aí Vocês estão com fome? Aí eles vão responder Você fala Não, é o seguinte O comandante de vocês tá aí O cara que manda na porra toda Aí você fala Tá Aí não, fala então A gente aqui tá procurando um trabalhinho aí, honesto e tal Isso, isso A gente tá em entrega de mamitex Qual que é o seu telefone? É isso Boa, 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 boa Isso, isso Vamos comprar comida primeiro pra ficar mais coisa Chega aí Que isso, legal Anda devagar aí, doutor Anda devagar aí, senão você atropela os outros aí, caralho Dá a contramão ainda, pô Não, não, desculpe Desculpe tá atrapalhando Vocês estão em perseguição de bandido? Alguma coisa Tava Tava, tava Tá na contramão Quase matou nós aí Vocês estão com fome? Calma Por quê? Tá não? Então eu e meu amigo aqui, nós tá trabalhando aí Me entrega de mamitex Comigo A gente não quer se envolver com coisa errada Entendeu? Pra vocês não prender nós O comandante de vocês tá aí Pra poder conversar com ele E a gente faz a entrega de mamitex O sub? Tá O sub a gente conversa com ele também Não tem problema não Pode ser Tá lá no batalhão da rota lá Tão tranquilo e tal Aí então a gente encontra com ele lá Obrigado, viu? Muito obrigado, senhores Bom trabalho E vocês são aqui pra defender nós Muito trabalho, tá? Obrigado, viu? Tomara que vocês tenham bastante trabalho E que vocês vençam todos, tá bom? Obrigado Bom trabalho pra vocês aí Seus trouxas do caralho Ué, mais fácil que tirar doce da boca de criança, hein, velho Puta que... Ô, ué, vamos comprar um negócio pra comer ali naquela lojinha ali atrás aí, rapidinho, velho Ô, vocês conhecem o dono dessa loja aí? Pô, manda pra botar comida nessa porcaria aí, cara Bota boa comida, nós tá com fome Meu Deus, que loja lixo Fecha isso daí Não vende nada, pô É melhor fechar Só tem água, pô 130 águas, pô Você acha que é o quê, pô? Se tiver humildade é melhor fechar Acho que eu sou uma lagoa agora pra ficar tomando água? Pô, vou resolver isso pra você, moleque Tranquilo, tranquilo Você que é o dono aí? Não, não Só tô ajudando aí Tão ajuda direito, pô Parece um trouxa Vambora Ai, caralho, velho, vambora Caralho, 900 conto no Strogonoff, velho Opa Cadê a continência, soldado? Cadê a continência? Soldado, guerreiro Até continência Oi? O senhor é tenente? Tenente, guerreiro Ah, sim Então tá bom, então Mesma patente aí, Brasil Mesma patente, Brasil, Brasil Deixa eu falar com o senhor aqui, guerreiro A gente tá precisando falar com o comando ou com o subcomando aí do batalhão Tá, por aí Na verdade, a gente encontrou a viatura da rota e ela pediu pra gente vir aqui Falou que ia achar aqui Eu sou o segundo dele, na verdade Esse é o segundo, a cabeça, a segunda cabeça aqui do local? É, isso, isso Ah, então é ele aí, ó É ele então É ele então, pô Então Você fala da ideia? Fala aí Ó, bota na sua cabeça primeiro, é, bota na sua cabeça É, a gente quer ser a pessoa do bem A gente não quer fazer o mal Certo Então A gente quer um futuro melhor pra gente Agora vai lá, fala lá Temos 16 anos, tio A gente precisa de apoio aí Certo? Então vamos lá Mas você gostou da minha comida, tio? Com certeza, né, filho? Vamos comentar aí a coisa Como ele gostou É fácil Tem o celular Tem contato Temos, temos sim Tem o celular, tá? Você anota aí o dele ou eu faço prêmio? Eu anoto, eu anoto Aí fica só você responsável Eu sou mais cozinha Eu faço a cozinha Eu que dou a comida Pode falar, tio É o 920 Sim, exatamente Aí a gente quer ir pra trabalhar, entendeu? Tamo aí pra ajudar, tio Mas quer fazer o bem pra sociedade, entendeu? Claro, ganhar o nosso também E ganhar o nosso Que também Ninguém é palhaço, né? Ninguém trabalha de graça aqui, né? Não, não A gente só trabalha com a coisa certa Só a coisa certa Só a coisa certa Bom trabalho pro senhor, tá? Obrigado, viu? Valeu, bom trabalho Belo carro Ela deu 3 horas e a gente acabou já Vai Não deu nem 15 minutos Vambora Vai, Claudio Agora Oi Oi, já vou mandar mensagem pra ela já Lá no coisa já Calma aí Aí, mandei lá na última foto dela, ó Ficou meio estranho, mas Prepara a cama Onde posso encontrar? É lógico que vai ficar estranho pra cá É, mas aí tem de quem quer, entendeu? Ela ofereceu a casa, entendeu? Entendi É isso Aquela garagezinha do lago Não é lá? É lá mesmo, lá mesmo É lá, é lá, é lá Muito fácil, muito fácil Ela é muito mula Ah, ela é muito boa Meu Deus do céu Ela é boa Facilita pra... O que é isso, carai? Porra, bati minha cabeça Nossa senhora Vai Vai, vai, vai Vambora, vambora Vambora Mas doeu mesmo, tá? Tô quase Cuidado Muito fácil É muito fácil encontrar Eles tem que dar um desafio mais difícil pra gente, eu acho Não tem como isso não O que? O que? O que é isso? Meu Deus Desmaiou 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 Meu Deus do céu, véi Nossa Vocês tão tão conversando, tem dinheiro pra vocês Tá aparecendo o Chris Redentor Tem que chamar o médico agora Calma, calma, calma Eu vou chamar aquela doutora lá Ai Eu vou chamar, calma Não delira não Acho que ele tá delirando aqui Ele tá pedindo uma doutora Meu amigo precisa de ajuda Ele gostou do doutor do Roberto Ai, chamei, chamei Você pediu pra chamar a doutora, né? Segura Valeu, amigo Você é um amigo Sim, sim Tá vindo aí Como é que ele chega aqui? Ai, foi atendido Vai vim, vai vim Vai vim Ela tá vindo, ela tá vindo aí Pra ajudar, ó Valeu, irmão Vem, olha o caralho Vem o cara lá lá Vem o cara Não é ela não, viu? Ih, será que não veio ela não? Eu chamei ela, hein? Estranho, ela tá onde? Não veio ela não, veio ele, ó Que estranho Eu chamei ela, tá ligado? Desidratratração Ih, vai ter que botar a mão aí atrás? Ah, doutor Ajuda alguém Ô, 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 ô Ajuda ele, doutor Ajuda ele, doutor Ajuda ele, doutor Isso é muito errado, doutor Meu Deus do céu O que é isso, velho? Calma Calma, dois Mão, dois Tira Ajuda, ajuda Vamos lá, jogando O que é isso, velho? Ô, adianta aí que ela já tá querendo passar a perna na gente Vai, 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 adianta aí, adianta aí, vai Ah, falou que ia morrer Ih, caralho O que é isso? Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Alguém tá fugindo da cadeia Alguém tá fugindo Boa, boa Tomara, tomara Tomara que consiga Vai, vai fugir Vai dar tudo certo com ele Vai, vai, vai Adianta, adianta Então Vamos lá Vai, vai, sem falar Eu sou muito amiga de uma moradora dessa comunidade aqui Anota aí o número Sei, sei Anota aí o número Ah, você é amiga daquela pobre, né? É, eu não falo que ela é isso Pode falar? Ah, é da tiazona, de 50 anos Eu sei, sei o que é Eu não sei se eu posso 796 Ele é o cabeça Ô, mas tá fugindo gente pra o caramba, hein, véi Aham Meu Deus do céu Caralho, pegou Que feio, véi Feio O que é isso, mano? Vai pra você tirar foto? Eu vou conseguir Barraco pra vocês lá Aqui, o que a gente quiser O que deixarem também Vocês vão ser moradores, né? Tá, a gente vai lá escolher Você vai pagar a casa, é isso? Eu pago a casa E vai pagar também Não, tem aquele roubo também, né? Tem aquele roubo Ela tem que pagar também Não, não, não Oi, garis Oi, garis Onde são? Aqui O que você quer? Ai, ai, ai Ele se sacuda lá Vai pro cara Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Quero que você vai conversar com ela Quando você tiver conversando com ela Eu vou tirar uma foto dela de costa Pro papel de parede do meu celular, tá? Você faz isso pra mim? Você quer que eu converse com ela Eu quero tirar uma foto dela Eu quero tirar uma foto dela É, tipo assim, quer ver? A gente tá conversando aqui, tá ligado? Tá conversando Agora vira de costa, você vê Vira de costa Vira de costa É, anda um pouco lá pra frente Vai, anda, 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 anda Isso Aí, tá vendo? Aí vai fazer isso aí É isso Tá arquivado aí Aí, pronto Aí você quer fazer É isso que eu quero Entendi Tá bom, pode ser Tá bom então Tá bom Eu vou ignorar isso, tá? Ouviu? Tá bom Eu tenho que botar o link aqui Eu tenho que dar um jeito, calma Caralho A moto dele é massa, irmão A moto dele é massa, cara A moto dele é massa, cara A moto dele é massa, cara A moto dele é massa A moto dele é massa Então é isso aí Espero que você tenha gostado Amanhã, amanhã Amanhã não Quinta, sexta Não sei Quinta ou sexta Vamos ver se eu consegui gravar Vocês vão ver agora A nossa nova casa É isso aí, não Vai procurar a casa lá dentro da favela, hein Então deixa o like Compartilha Valeu, falou Até o próximo vídeo Espero que você está gostando da série aí Deixa nos comentários se está gostando Está curtindo Entra no nosso Discord, tá ligado? Discord.g Bartolho da Silva E aí é isso aí, mano Valeu, falou Vai, seu trouxa Fui Aí, se liga, se liga Consegui botar a imagem aqui Eu personalizei Ae Agora sim Está vendo? Deu certo Agora ficou maneiro O fundo aí, ó E agora amanhã A gente tem que pegar a nossa casa Valeu Falou E fui, bando de trouxa Tchau 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 Tchau